Verão Domestilar, entre nesse clima! Já não me lembro mais, quando o tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim, você só me deixou em si Mas agora que você está só, você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Mas agora que você está só, você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou, vou, vou Mas agora que você está só Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Oh, 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 oh Ah, 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 ah Bonita cadeira, ela é sua e ainda vem com guarda-sol